Quem poderia ser o novo presidente do Banco Central? O nome do Meirelles nem é sondado, nem nada, mas existe a possibilidade também do... Vocês acreditam no... Essa carta na manga de anunciar o presidente do Banco Central pode estar sendo guardada porque caso as coisas desandem até o final do ano, o Lula tem ali uma cadeira que ele pode meio que fazer uma... Apaziguar com o mercado ou vocês acham que isso é totalmente fora de cogitação? Deve ser o Galípolo mesmo ou alguém da... Pergunta difícil. Pergunta difícil. Olha, sinceramente é difícil. Eu não sei dizer qual é o racional do Lula. Porque o leque é estreito. Então, por exemplo, hoje uma pessoa do calibre de um Meirelles, vai? Que já tem uma reputação construída e tal. Ele não aceitaria. Ele não aceitaria. As pessoas têm CPF para defender. Então, também não é assim. Tem limite. Ao mesmo tempo, a sinalização que o Lula faz é que, olha... Isso é sinalização que eu interpreto, né? Porque, às vezes, agora, economista, a gente tem que ser, às vezes, psicólogo também, né? É uma loucura. Mas, às vezes, eu fico com a sensação que, assim, o Lula, ele vai respeitar a autonomia do Banco Central. De novo, porque as pessoas têm CPF para defender. Porque houve um aprendizado da experiência do Tom Bini. O mesmo Tom Bini que jogou a Selic em 7,5 precisou jogar depois para 14,25. Porque precisava defender ali o regime de metas e a própria reputação dele, do Banco Central. Acho que tem um aprendizado que não dá para ter artificialismos na política monetária. Mas, aí, eu venho lá do psicólogo e até peço desculpas pelo meu comentário, mas, enfim. Às vezes, eu tenho a sensação que o Lula só quer um Banqueiro Central que ele possa conversar. Sabe aquela coisa? Olha, eu vou dar autonomia. Mas eu preciso de alguém que converse comigo, que me explique por que fez, por que não fez. Às vezes, eu tenho essa sensação, sabe? Que não é que ele quer mandar no Banco Central. Ele nem pode. Mas, eu acho que é só isso, sabe? Agora, o fato é que tem limites, portanto, tem... Ele nem pode colocar gente que vai comprometer o regime de metas ou a reputação do Banco Central. Mas, também, ele também não consegue chamar pessoas que poderiam ser excelentes nomes, mas que ficam com medo, né? Tem algum comentário, Chef? Eu só colocaria o ponto, assim, de que a estratégia do arcabouço é de que as receitas têm que crescer mais do que as despesas. As despesas podem crescer, no máximo, 2,5% em termos reais. Então, a receita tem que crescer acima disso. A proposta teórica do arcabouço é essa. O gasto cresce, é 2,5%, a receita tem que crescer acima. 2, 3, 4, 5%, tem que crescer acima de 2,5% em termos reais todo ano. Para isso, você precisa de uma expressão que se usa nos Estados Unidos, que é um high pressure economy, uma economia de alta pressão, que é o quê? Ela precisa crescer, porque a receita, ela cresce aí 1 a 1,5% do PIB a mais. Então, por exemplo, se o PIB cresce 3, a tua receita vai crescer 4,5%, né? Então, seria o suficiente para você crescer a receita sempre acima da despesa, né? Então, acho que, nesse sentido, se a gente tem uma economia que desacelera muito, uma popularidade que cai porque a inflação deu algum repique por causa do câmbio, eu tenho uma preocupação de como o governo vai reagir, né? Em termos de tentar manter essa economia de alta pressão, né? Seja via Petrobras fazendo uma nova rodada de investimentos, seja via BNDES emitindo essas letras de crédito de desenvolvimento novas ou coisas do tipo. Enfim, acho que no Banco Central está mais ou menos blindado por conta da independência, né? Então, acho que talvez ali não seja o grande foco de grande heterodoxia que possa vir à frente, mas eu acho que ele não é o único, não é exclusivo. Acho que tem, no momento em que a economia talvez desacelerar ou a oportunidade cair, eles vão tentar outras maneiras de puxar ou empurrar essa demanda para cima de novo, e ver esse crescimento para cima. Então, eu não sei se um Meirelles, né? Assim, um nome, né? Crível para o Banco Central, seria simplesmente suficiente para você reequilibrar a política econômica como um todo, né? Porque acho que a interpretação hoje é outra. É de uma economia que tem que crescer. Eu acho que teve um discurso do presidente algumas semanas atrás, acho que tem mais de um mês, que ele falou, ah, a gente cresceu 3%, mas é pouco. A gente é um país emergente, tinha que estar crescendo mais do que isso. E aí eu fui pegar no período que ele foi presidente, o primeiro e segundo mandato, a média do PIB dele de crescimento foi de 4,5, né? Com uma inflação de 4. Tudo bem, tinha a China que estava bombando, crescendo 10%, 12% a um ano, você tinha todo um ambiente totalmente diferente lá atrás, mas talvez esteja na mente dele de que ele consegue crescer 4 com uma inflação de 4, tanto que ele sempre menciona inflação de 4 e nunca de 3. Enfim, então acho que nessa percepção, o Banco Central é um risco. Eu odeio, como economista, ter que adivinhar o que está passando na cabeça de político, quer dizer que eu já saí da minha área, já estou trabalhando com outra coisa, eu não sou mais economista, agora sou adivinho, psicólogo ou qualquer outra coisa, porque é impossível se você não tem um framework para isso. Então o framework que eu tenho na minha mente é popularidade e o fiscal tem que ser através do aumento da receita e precisa de uma economia crescendo. Como que eu faço a economia crescendo? Ou juros baixos, se eu não consigo isso com o Banco Central, eu tenho que conseguir de outra maneira. Empresas públicas, bancos públicos, fiscal, alguma coisa. Eu preciso que a economia cresça pelo menos 2,5, 3 a um ano, no mínimo, para poder justificar o meu poder político, a minha influência política, coisa do tipo. Aqui só tem um complicômetro que é, se subir muito a receita, como tem o teto do gasto de 2,5, a conta não fecha. Tem que cortar a despesa. Tem. Até porque a gente sabe das vinculações de saúde e educação à receita. Então o arcabouço tem uma inconsistência interna. Sim. Ele tem inconsistência. Exato. Ou faz reforma para conter despesa, que seja essa reavaliação do BPC, ou você mexe na despesa, ou ele é absolutamente inconsistente. Não resolve só com o aumento de receita. Porque tem teto. E tem receita indexada. Foi tudo bem na economia, a arrecadação subiu. Foi tudo bem. Você não pode gastar tudo. Ah, mas tem coisa que cresce automaticamente. Então tá, cresce automaticamente. A outra metade, ou outro pedaço que não cresce, vai ter que cortar. É uma loucura. É uma loucura isso. Os mínimos constitucionais de saúde e educação são ligados com a receita. Não fecha a conta. Então se a receita fica crescendo acima da despesa, quer dizer que um pedaço gigante do gasto vai crescendo um ritmo muito acima do 2,5. E ainda que indiretamente, a mesma coisa com o salário mínimo. Economia foi bem, salário mínimo vai crescer também. Então, quando você junta todas essas pontas, você fala, é inconsistente o regime, esse arcabouço. Ele só fica de pé se você conter, quando tiver a despesa. A lógica de crescer a receita mais do que a despesa parece fazer sentido na teoria. Quando você vai ver na prática, tem a inconsistência de que tem alguns negócios dentro da despesa que não vão crescer a 2,5. Tem regras que obrigam a crescer muito mais. E aí o negócio não para em pé. É, quanto mais o Brasil crescer, mais incerto fica. É uma loucura isso.